Brasil bate recorde no número de preservativos distribuídos para a população. Foram quase meio bilhão de camisinhas só no ano passado. No Senado, o ministro da Fazenda defende medidas brasileiras para enfrentar a crise internacional da economia. E veja também. Além dos povos indígenas e quilombolas, também os extrativistas que sobrevivem do que retiram de florestas e ambientes marinhos vão participar da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ampliar o desenvolvimento regional do Brasil é uma das metas do governo federal. O Estado de Pernambuco vai aderir ao plano do governo federal de enfrentamento ao crack nesta quarta-feira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil atingiu a marca recorde de quase meio bilhão de preservativos distribuídos pelo Ministério da Saúde no ano passado. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem mais informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Esse número é 45% maior que em 2010. O levantamento também revela que o governo brasileiro é o maior comprador de camisinhas masculinas, responsável pela distribuição de até 90% de todo o material fornecido no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, essa ação faz parte da estratégia de ampliar o acesso a esses produtos e prevenir a população contra as doenças sexualmente transmissíveis. Ainda de acordo com o Ministério, o Brasil é hoje referência mundial no tratamento e atenção a AIDS e outras DSTs. E 97% das pessoas entrevistadas numa pesquisa dizem saber da importância do uso da camisinha para evitar a infecção pelo vírus HIV. Os preservativos podem ser retirados em hospitais, postos de saúde e centros de testagem e aconselhamento em todo o país. Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Nos últimos quatro anos, o crescimento médio das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi maior que a média nacional. Para manter esse desenvolvimento regional, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, vai promover encontros municipais e estaduais que serão preparatórios para a Conferência Nacional em dezembro deste ano. O Brasil está entre as sete maiores economias do mundo. Para chegar a esta posição, o crescimento médio, de acordo com o IBGE, foi de 4,6% entre 2003 e 2010. E mesmo com a crise internacional, o país registrou no ano passado um aumento de 2,7% do PIB. Com todos estes números, o governo calcula que a economia brasileira vai movimentar em 2012 4,5 trilhões de reais. Mas não faltam desafios. O desenvolvimento regional é um deles. O estado de São Paulo, por exemplo, concentra, segundo o IBGE, 22% das riquezas produzidas pelo país, o que equivale a toda a economia da Argentina. E com a perspectiva de concentração de investimentos na região sudeste nos próximos 10 anos, por conta do pré-sal, o governo quer incentivar a discussão sobre o desenvolvimento regional do país. Para que a gente possa, de um lado, valorizar a produção nacional, agregar mais valor, de outro, que a gente possa exportar mais, ter competição para poder servir aos mercados externos. E também que esse desenvolvimento, ele não sofra nenhuma ameaça de reconcentração. Para ampliar o desenvolvimento regional e propor mecanismos de incentivo econômico para todo o país, o IPEA vai promover encontros estaduais e um nacional, que será realizado no mês de dezembro em Brasília. É a terceira edição da Conferência para o Desenvolvimento. As políticas públicas e projetos estruturantes para o país, que vão surgir das conferências, também vão ajudar na revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Regiões que anteriormente imaginavam ter que passar pela condição de São Paulo para poder alçar o seu próprio desenvolvimento, hoje, encontra-se em outra perspectiva, que é justamente através dos investimentos, que modulam a infraestrutura, a logística naquele plano local, atraírem setores produtivos novos, a própria indústria, mas também atividades econômicas não poluentes, de baixo carbono, e nesse sentido, abrindo um novo horizonte em termos de ocupação. O ministro da Integração Nacional também falou sobre as ações do governo federal para ajudar a população da Amazônia por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Estamos começando a liberar os primeiros recursos para assistência à população e assim que necessário, assim que definido pelo governo do estado, nossos técnicos serão removidos, relocados, para fazer o acompanhamento em loco e o governo federal, por orientação da presidenta Dilma, irá dar todo o apoio necessário, do ponto de vista material, com cestas básicas, com recursos financeiros, com apoio logístico, para que a população do Amazonas possa enfrentar com menos dificuldade todos esses transtornos que serão ocasionados em função das cheias. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendeu hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, as medidas adotadas pelo governo para proteger a moeda brasileira dos efeitos da chamada Guerra Cambial. O governo, por um lado, tem buscado convencer os nossos colegas no G20, os outros países, a não praticarem essa política, ou então combinar essa política com medidas que absorvam esse excesso de liquidez. Enquanto não somos atendidos, temos tomado medidas que coíbem esse excesso de valorização. Dois dias atrás, nós tomamos uma medida que cobra IOF para tomada de empréstimo no exterior abaixo de cinco anos. O que está havendo é que bancos e empresas, tendo em vista a liquidez que existe lá fora e as taxas de juros muito baixas que lá ocorrem, estão tomando créditos emprestados. Então, nós estamos cobrando 6% de IOF para quem toma empréstimo abaixo de cinco anos. De modo, quem quiser tomar empréstimo, tome empréstimo acima de cinco anos, são empréstimos de longo prazo, são saudáveis, são para investimento. A eficácia dessas medidas é inequívoca se nós não estivéssemos comprando o volume de dólares que estamos comprando nos últimos anos, para chegarmos aos 355 bilhões. Se nós não estivéssemos tomando essas medidas que diminuem a rentabilidade das operações de arbitragem, de carry trade, nós já estaríamos hoje com o câmbio em 1,40 ou até menos do que isso. Se o Brasil estivesse com o câmbio a 1,40, toda a indústria brasileira já estaria quebrada. Não teria condições de competitividade. Não conseguiria exportar nada e não teria competitividade com as importações que entrariam numa escala ainda maior do que essa que está entrando. O governo federal assina amanhã com o estado de Pernambuco o acordo de adesão ao programa CRAC é possível vencer. O objetivo é aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de droga, enfrentar o tráfico e ampliar atividades de prevenção. Na reportagem de Daniela Almeida e o Elmelson Soares, você acompanha o que já está sendo feito no estado para recuperar e reentregar usuários de drogas à sociedade. Há alguns anos, essa mulher foi violentada. Usou drogas para suportar o trauma. Há quatro meses, viu a filha assassinada por traficantes. Desde então, se entregou ao CRAC. E há um mês, morando nas ruas de Recife, depois de ser expulsa de casa, ainda ficou sabendo sobre a morte da irmã caçula, vítima de câncer. Apesar de tudo, ela não desistiu da vida e pediu ajuda para largar o vício. Eu estou aguentando devido ao apoio que eu estou tendo. Porque se não fosse o apoio que eu estivesse recebendo nessa instituição, eu acredito que eu já estava por aí morta, ou matando, ou roubando, ou me prostituindo. Talvez até coisa pior. Nesta casa de triagem mantida pelo governo de Pernambuco, dezenas de usuários de CRAC recebem assistência. Sete dias por semana, 24 horas por dia. Eles podem participar de oficinas, como a de culinária, e de terapia em grupo. Há tempo também para o lazer e o descanso. Você é atendido, você é bem acolhido, você é recebido pelo assistente social, psicóloga. E aí você fala o projeto de vida que você quer aqui. E aí ela vai ver pela situação dele, o caminhamento que vai dar ele. Em outro ponto da capital pernambucana, esta granja acolhe usuários de CRAC em risco social e até sob ameaça de morte. Eles podem ser internados por seis meses, recebem cuidados de uma equipe multiprofissional de saúde e assistência social e ocupam dia com terapia e cuidados com o local em que vivem. Para aumentar as possibilidades de tratamento dos dependentes do CRAC, como as oferecidas neste centro em Recife, o governo federal vai investir até 2014 4 bilhões de reais em um plano nacional chamado CRAC, vencer é possível. E nesta quarta-feira será a vez do governo de Pernambuco aderir a essa estratégia de enfrentamento à droga lançada em dezembro passado. Em todo o país, o plano pretende instalar 2.462 leitos em enfermarias especializadas nos hospitais do SUS. Além disso, serão criados 308 consultórios de rua próximos dos locais de maior concentração de usuários de CRAC e 175 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, que vão funcionar 24 horas por dia, com capacidade para tratamento de 400 pessoas por dia, cada um. O plano prevê ainda a capacitação de 210 mil educadores e 3.300 policiais militares para a prevenção do uso de drogas em 42 mil escolas públicas. No mês de janeiro, tivemos a oficina com todos os representantes do plano nacional CRAC é possível vencer do governo federal. Tivemos um alinhamento das ações, vieram conhecer como vem sendo desenvolvido na capital pernambucana, no Recife, como vem sendo desenvolvido as ações do governo estadual. Então, pudemos tirar, traçar planos de metas para ampliarmos as ações que estão sendo efetivadas, como também ampliar mais serviços para a capital nesse primeiro momento e, posteriormente, estarmos ampliando para outros municípios de maior porte do estado de Pernambuco. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Congresso Nacional o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O prêmio foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A presidenta disse que uma das metas do governo é garantir a igualdade. A presidenta Dilma Rousseff subiu a rampa do Congresso Nacional acompanhada dos presidentes da Câmara e do Senado para receber o prêmio Berta Lutz em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O diploma foi entregue à presidenta Dilma e outras cinco mulheres que contribuíram para ampliar os direitos humanos e o espaço delas na sociedade. Entre elas, a viúva do dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, Maria do Carmo Ribeiro. Esta é a 11ª edição do prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz, uma das primeiras brasileiras a defender o voto feminino e os direitos das mulheres. A premiação criada pelo Senado Federal é um reconhecimento àquelas que lutaram pela transformação social com igualdade de gênero. Nós temos de buscar a igualdade racial. Nós temos de lutar junto com a igualdade de gênero pela igualdade racial. Nós, mulheres, devemos representar não apenas e simplesmente as lutas das mulheres por conquista de igualdade de oportunidades, mas nós também temos de celebrar as conquistas que fizemos. A presidenta Dilma lembrou ainda do avanço das políticas públicas para as mulheres criadas nos últimos nove anos. Todos os programas sociais do governo têm o pressuposto de que a mulher é cada vez mais uma protagonista de sua própria vida e de sua própria história. Também, em reconhecimento a este protagonismo, 47% dos contratos da primeira fase do Minha Casa Minha Vida foram assinados por mulheres. E para lembrar as conquistas das mulheres é preciso voltar um pouquinho ao passado em um tempo em que elas eram proibidas até de votar. A primeira eleição presidencial no Brasil foi em 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelo Congresso Nacional. Na época do Império, o Brasil chegou a ter três governos femininos. Em 1777, a rainha Dona Maria I comandou de Portugal o país. Maria Leopoldina foi a primeira imperadora do Brasil em 1822. E a princesa Isabel, que assumiu a regência do país na ausência do pai, Dom Pedro II. Mas depois da proclamação da República, as mulheres não administraram mais o Brasil. Em 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a permitir o voto feminino. E também foi pioneiro ao eleger Alzira Soriano a prefeita de Lages em 1928. Mas ela não terminou o mandato porque os votos femininos foram anulados. As mulheres só conquistaram o direito ao voto em todo o país em 1932. Apenas as casadas, autorizadas pelos maridos, as viúvas e as solteiras com renda própria podiam votar. As restrições acabaram dois anos depois, mas o voto feminino só se tornou obrigatório em 1946. Até amanhã, representantes de quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais rurais de todo o país participam em Brasília de um seminário preparatório para a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É um espaço para os participantes relatarem experiências e dificuldades encontradas em comunidades locais e debaterem, por exemplo, sobre desenvolvimento rural e produção sustentável. Os seminários de preparação para a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, marcada para abril deste ano em Brasília, estão em fase final. Indígenas e quilombolas estão apresentando propostas a serem incorporadas ao documento base da Conferência Nacional. Para este representante do quilombo, Iva Porunduva, do Vale do Ribeira e do interior de São Paulo, é preciso mais atenção com a assistência técnica gratuita para essas comunidades. A gente quer fazer umas proposições de que maneira que a gente imagina uma assistência técnica em São Rural para a comunidade quilombola, que leve em consideração a diversidade de que somos e aonde estamos, considerando os aspectos de bioma, o aspecto cultural, cada comunidade é uma comunidade e também como essas comunidades vivem e a vocação de cada território onde ela está inserida. Já os índios chucuros do interior de Pernambuco encontram dificuldades na comercialização e distribuição das hortaliças e frutas de época que produzem. As dificuldades com relação à questão da produção elas são diversas, mas o gargalo que a gente compreende está na questão da comercialização. o agricultor ele produz, ele tem uma produção expressiva no caso da minha comunidade bastante diversificada, mas a questão da comercialização ela dificulta bastante, porque tem a ação de intermediários, o preço não é um preço justo, nós estamos lá numa discussão muito forte com relação à produção limpa, com base agroecológica, baseada também nos conceitos ancestrais, no conhecimento ancestral indígena. Além dos povos indígenas e quilombolas, também os extrativistas que sobrevivem do que retiram de florestas e ambientes marinhos vão participar da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Todas essas comunidades têm interesse na agricultura de produção sustentável e sem deixar de lado suas culturas tradicionais. A lei estabelece que o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural seja feito de forma gratuita, de qualidade, buscando envolver cada vez mais o público beneficiário, ou seja, não trazendo algo imposto de cima para baixo, como se coloca, mas dentro de um processo efetivamente de construção. Então, é isso que se busca cada vez mais. A Conferência Nacional terá como base a discussão da diversidade da agricultura familiar, do desenvolvimento rural sustentável, a redução das desigualdades e a demanda e oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural. Abrir caminhos e buscar alternativas para ajudar municípios a se envolverem cada vez mais com as atividades e ações relacionadas ao meio ambiente propostas pelos governos federal e estadual. Esta é a ideia de um seminário que acontece até amanhã aqui em Brasília e traz também exposições sobre o meio ambiente. Veja na reportagem de Priscila Machado. Cerca de 50% dos municípios brasileiros não contam com uma estrutura de gestão ambiental. Isso significa, por exemplo, que não tem uma secretaria específica para cuidar de questões ligadas ao meio ambiente. Segundo dados do governo federal, o problema é maior nas cidades com menos de 20 mil habitantes. Discutir como aumentar essa participação é um dos temas do Seminário Gestão Ambiental e do Desenvolvimento Responsável que é realizado em Brasília. O município hoje que não tem a capacidade de fazer um licenciamento, esse licenciamento onera o Estado, porque o Estado tem que fazer licenciamento de posto de gasolina, de borracharia, quer dizer, fica muito pesado para a ação do Estado. Então o município se prejudica porque muitas vezes esse licenciamento ou não vai poder ser feito da melhor maneira, ou será feito ou nem será feito em função das dificuldades do próprio Estado de atender a todos e muito menos ainda da União através do Ibama. Para incentivar a gestão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente tem um programa nacional de capacitação. A ideia principal é ajudar instituições e municípios a alcançarem as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos que prevê, entre outras ações, o fim dos lixões no país até 2014. Tudo isso é qualidade ambiental que o município assegurará mais quanto mais estrutura, quanto mais ele estruturar a sua área ambiental e sem esquecer, quer dizer, sem deixar de lado a mobilização do Conselho Municipal também. No seminário, quatro exposições de arte sobre meio ambiente chamaram a atenção de quem participava do evento. Uma delas apresenta estruturas metálicas em formato de árvores. Conscientizar as pessoas sobre educação ambiental e consumo consciente é a proposta dessa exposição. Que árvore você quer para o futuro? A ideia é mostrar que os objetos descartados na natureza não vão simplesmente desaparecer. Todo o lixo usado na exposição foi retirado pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de um local onde está sendo construída uma nova rodovia no Rio Grande do Sul. É conscientização total de todas as classes que estão participando desse evento e é o que é de mais importante hoje em dia para as gerações futuras. A gente está conservando e reutilizando e mais do que isso ensinando as novas gerações a estar contribuindo com isso. E uma última notícia. Cigarros com sabor serão retirados do mercado brasileiro num período de dois anos. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa foi aprovada agora há pouco. A norma restringe qualquer uso de aditivos que reduzem os aspectos desagradáveis da fumaça ou que alterem o aroma dos produtos que possuem nicotina. Segundo a Anvisa, esses aditivos tornavam os produtos derivados do tabaco mais atrativos. De acordo com a agência, no Brasil, o tabagismo é responsável pela morte de 200 mil pessoas todos os anos. E nós ficamos por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até amanhã.